Música Hei hei amigos, aqui quem falou o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês E hoje meus amigos, mais um episódio da nossa vida selvagem aqui no Mup.io Uma série que vocês adoram no canal e estava com saudade Então, se você é um amigão, já deixa aquele likezão Porque a cada like, o Homem Coelho vai ganhar uma cenuretia Então, deixa o like pro Homem Coelho ficar feliz E beleza, deixa eu comer aqui então Vamos andando em direção de alguma lama que tenha bastante cenouras, galera Então, vamos pra lá, porque lá vamos conseguir bastante XP Ó, parece que tá rolando uma treta ali entre o jacaré e o urso Já estamos próximos do bioma de lava Então, vamos comer aqui a cenoura Ô, louco, spawnou duas cenourinhas, uma do lado da outra ali Tomara que eu evolua já, porque eu não quero ficar muito tempo aqui Porque é perigoso, né? Olha lá, olha o porco Lá vem um porco, tá vendo? O porco é serelepe, meus amigos Tem que tomar muito cuidado com o porco Beleza, tem um dirt aqui Deixa eu ver se spawnou mais alguma cenourinha pra cá Porque daí a gente ia tentar comer, né? Uh, ele só explodiu aqui Acabou de explodir aqui, meus amigos Ô, louco, Berg Olha só Tem uns homens burros aqui, galera Um homem burro Olha só Ih, ele foi pra lá É, eu vou tentar morder Morder a cauda dessa Ih, eu ia tentar morder a raposa ali Mas não deu certo, não, galera Acho que não deu certo Olha, tem uma cedourite aqui Ah, tem umas pedra da vida também Perfeito, galera Agora vamos evoluir bastante Você sabe muito bem Como é fácil evoluir com a pedra da vida aqui Tomara que ela não passe pro outro lado Vamos aqui só Comendo aqui a pedra da vida Vou ficar por baixo agora um pouquinho aqui Vou passar pra cá Não, eu fiquei talado aqui Não era pra isso ter acontecido, Berg Deixa eu pular pra cá Ferrou O que que é aquilo ali Essa tartaruga aí, Berg O que que é isso, meu Entra E beleza Absorve Vai absorvendo Vai absorvendo E a tartaruga vai atacar Ih, pegou Vixe, tá rolando Mal treta insana aqui, hein, galera Tá rolando uma treta insana Vou absorvendo mais XP aqui Eu vou virar o Dur E ó Trolei Trolei bonito, hein Mas fugiu Beleza Deixa eu continuar absorvendo XP aqui Pra eu virar raposa logo Porque a tartaruga tá vindo Ninguém tá me atacando Então isso aqui é muito bom, entendeu Porque eu tô absorvendo bastante XP E eu tô tranquilão Tô numa boa Tô curtindo aqui Essa pedra que tá sensacional Então, ok Vamos virar a raposa Continuar absorvendo a pedra Ficar aqui só de cantinho De boas Olha, tem um homem porco Nossa Tá cheio de cogumelo Agora que eu vi ali Atravessa, atravessa, atravessa Vai, vai, vai Olha só esse homem Ih, fugiu, né Viserável Ah, ferrou Ah, não Ficou encurralado Vai, vai, vai Boa, Gudenote Boa, Gudenote Boa Querenina Foge, 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 foge Foge, Gudenote Foge, Gudenote Eu quero recuperar a minha vida Só que Opa, e aí, homem porco Parece que você está encurralado Aqui, não é mesmo? Empurra a pedra pra cá Empurra Que eu quero recuperar meu HP Por favor, hein, Chita Empurre, Chita Eu não consigo pegar daqui, galera Aí, beleza Ah, não, ferrou Ah, não, ferrou Ferrou, ferrou Sai, 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 sai Entra Boa, Gudenote Sai daqui, Chita Sai daqui Vaza daqui Não fica aqui, não Eu vou morder Tentar morder a cauda dela ainda, hein Será que eu consigo morder a cauda dela? Quase Quase que eu mordi Nossa, olha o tanto de cogumelo aqui, meus amigos Meu Deus do céu Isso daqui é XP sensacional É XP amigável É XP dos amigões Que dá likezão Sensacional Vamos continuar comendo aqui Que já vamos evoluir Apesar que eu poderia ser a rapusa troll, né Eu poderia ser a rapusa troll Por que não? E aí? Vamos continuar troll Vamos trollar aqui, ó Ih, eu posso Ih, ó, louco Olha lá, mano Vou fazer o seguinte Toma, jacaré Toma, jacaré Já tomou o coiça ali O jacaré já tá meio doidão Já tá meio desnorteado Eu sabia que ele ia fazer isso Mas eu saí a tempo, entendeu Eu saí a tempo E toma Ah, não era Eu posso tentar eliminar essa chita Mas eu tô sem habilidade Eu estou sem habilidade, galera E agora, o que eu posso fazer? Ah, eu quase usei minha habilidade aqui, né Deixa eu ver Deixa eu absorver Toma Ô, louco Olha esse rinoceronte Tá quase muito Quase muito Ele tá quase morto A chita tá quase morta também Mas eu não quero me tornar uma chita Toma Sai daqui É coiça pra todo lado, entendeu Eu sou o homem burro Que trola geral Toma cuidado com esse jacaré aí Que tá sensacional Ele tá tentando me pegar Toma Vai pegar aqui o homem burro? É, logo vai pegar o homem burro Logo o godenote Logo o trollador das galáxias Ô, galera Eu tô achando que tá rolando Uma treta de dragão elefante ali, hein Será que eu consigo trollar alguém aqui hoje? Olha, olha, olha Tá rolando treta Tá rolando treta Acertei o coice Acertei o coice Deixa eu pular pra cá Porque eu quero enfrentar esse dragão aqui Que tá com pouco HP Ih, caramba Olha o urso ali Tá quase morto E aí, homem macaco Que não tem alma E nem coração E nem coração Tá Deixa eu me aproximando aqui Ô, ô, ô Calma, calma Vai de boa Vai de boa Vai de boa Vai de boa Errei Nossa, tá quase morto Falta muito pouco HP Ah, mas ele comeu Ô, dragão Ô, dragão Ô, chanaia Toma Ih, foge Foge do homem urso Isso, o homem urso vai comer ali O homem macaco, hein Que não tem alma E nem coração E esse elefante aqui, galera E esse elefante aqui Nossa, ele tomou um coice Ele tomou um coice Que ele ficou até torto Mas esse homem macaco Eu acho que ele tá, tipo Protegendo o elefante, galera Sai daqui, homem macaco Sai daqui, homem macaco Você está atrapalhando meus negócios Eu sou um homem de negócios aqui, entendeu E esse Ué, e esse peixe espada aí, galera Ixi Esse peixe espada vai se ferrar, hein Ih, acho que ele vai se dar mal, hein, galera Eu acho que ele vai se dar mal Vou tentar dar um coice nele Toma Joguei ele pra terra Joguei ele pra terra, galera Só que tem a pedra da vida aqui, né Esse que é o problema Sai daqui, ô Odor Odor Oxi, fica tentando me morder A minha cauda, meu Que coisa é essa Que coisa absurda Olha só Ele tá tentando tomar água aqui, ó Aí eu vejo Toma O burro Ele é bom pra dar coice E se tornar um dragão Através do burro Eu já mostrei um episódio Pra vocês Me tornando o dragão Com o burro Só no coice Só que eu não posso ficar por aqui Eu tenho que ir lá pra região da lava Porque ali é onde fica os dragões Onde tem o dragão colossal E a gente pode até mesmo Dar muita sorte Porque tem dois dragões colossais Então a gente pode Dar muita sorte De dar um coice No dragão colossal Que vai ser muito difícil E eliminar ele Mas Só vamos conseguir Se tentarmos, não é mesmo? Então precisamos saber Onde tá o dragão colossal Onde tá rolando essa treta insana Porque eles precisam voltar Pra essa região Pra tomar a lava Olha lá, ó Toma Já tomou um coice ali Pra ficar ligeiro E... E... Ô louco Ô louco Olha lá, galera Começou a treta O dragão colossal está ali Tá, acertei o rinoceronte de novo Não sei se vocês perceberam Mas eu tô aqui dando umas coicadas Nesse rinoceronte Pra parar de ser serelepe Agora ele tá com sede, galera Agora ele tá com sede Ele tá preocup... Ih, mordi a cauda Ferrou Tá, não era pra ter mordido Da cauda Era pra ter dado coice Só que aconteceu Simplesmente aconteceu, né Ainda bem que eu tenho bastante ar Esse urso tá pensando Que vai me pegar, galera Se liga, ó Olha lá, ó Sai daqui, ó Miserável Sai daqui Vai tentar me pegar Onde, rapaz? É logo eu, homem burro? Hora, hora, hora Hora, hora Se não temos aqui Um rinoceronte quase morto Meus amigos Ai, 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 isso doeu Isso doeu Se lascou Foi querer me pegar Ele se lascou Foi querer... E aí, mole, tudo bom? Você parece que tá querendo morder minha cauda Toma, menino Você tá querendo... Você tá parecendo... Você tá... Você tá... Você tá... Você tá... Você tá louco Você tá louco Ele tentou morder minha cauda Ele não conseguiu O coice ele levou E foi pra longe daqui, viu? Ai, que engraçado, meus amigos Eita, ferrou que tem logo um elefalter Elefalter Tem um elefalter aqui, mano Foge, Godenot Foge, Godenot Olha o tamanho desse urso É o urso balão É o urso balão, galera Certeza, mano É o ursão peludo, serelepe mesmo Olha lá, ó Peguei Nossa senhora, Berg Ele vai tirar Ele vai tirar dali Olha lá, peguei Hum, falta muito pouco Falta muito pouco Falta poquito, poquito Ah, peguei, peguezito É, peguei Agora eu peguei Peguei, 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 peguei Boa, Godenot Boa, Godenot O quê? Boa, Godenot Boa Ih, tá quase morto Ah, não vou conseguir passar aqui E aí? E aí, raposa? Raposita Ah, miserável Ah, miserável Eu acho que você se deu mal, não é mesmo, Jacarezinho? Eu acho que você se deu mal Acho que você se deu Acho que você se deu Vou dar uma giradinha porque eu gostei dessa raposita, mano Eu gostei dessa raposa Ela é muito gente fina Olha outro aqui Que vai se dar mal Eu vou pegar Eu vou pegar Ih, olha o Godenot Tá demais Esse Godenot tá demais Tá matando todo mundo Olha só o que ele faz Meu, eu tô, tipo, cantando pra caramba hoje, né? Galera Ao invés de virar o hipopótamo Eu vou virar a baleia A orca Sabe por quê? Porque ela tem aquela habilidade que todos nós conhecemos Que a habilidade da onda E a onda consegue tirar vários animais da água E podemos tentar fazer uma trollagem Olha só A primeira trollagem de hoje Olha só Olha o Baiacu sendo trollado É o Baiacu sendo trollado E aí, jacaré E aí Ô, jacaré Vem aqui, jacaré A baleia azul A baleia azul é o que eu quero Ih, caramba Não, não, não Não Não, não, não Entra Boa, Godenot Não vai me pegar Não, porque eu tenho muito ar Não vai me pegar A baleia azul vindo atrás Vamos de boa Ainda bem que eu tenho bastante oxigênio Eu tô tranquilão Tô no ar Boa, tô curtindo esse batidão Peguei o Homem-Urso aqui, ó Sem dó Opa De brando Opa Vamos aqui Vamos que eu tô sendo perseguido, galera É perseguição É perseguição Aí eu ainda vou tentar trollar Essa baleia azul Que está me seguindo Vou tentar tirar ele Dessa região aqui Porque Vocês estão vendo Olha só Olha lá Ah, apertei o botão errado Ferrou Ferrou Opa, mas entrei de volta, meus amigos Vocês estão entendendo Aqui a gente entra Em colapsos Constantes De assustados Mas a gente volta, entendeu Olha o urso se lascando E aí, tubarão Você parece que tá meio gordinho O que que tá acontecendo Que você tá comendo É que você tá meio gordinho Tá gordinho, né Você viu que você é lepe Tá bem gordinho Deve estar se alimentando bem Olha lá, ó Peguei Agora eu peguei você, amigão Agora eu peguei você Ih, vai, vai, vai Vai, godenote Boa, godenote Tá jogando demais Esse godenote, mano Meu Deus O que que tá acontecendo Comigo hoje Que eu tô jogando bem pra caramba Meus amigos O que que tá acontecendo, mano Nossa senhora Eu tô jogando bem pra caramba Eu tô tipo fazendo Altas e altas kills Sensacionais Tem um tubarão aqui, galera Ó, olha lá Tem dois agora Tem dois tubarões, ó Ó, peguei um Eu acho que eu peguei um, ó Eu acho que eu peguei Opa O louco, Berg Ah, meu Mas tá uma competição Ah, já entendi Já entendi o que tá querendo fazer Ele tá querendo me tirar daqui Já entendi Ah, agora as peças se encaixam Agora faz sentido Ah, toma aí, ó Vaza daí Vai, sai daqui, rapaz Fica me atrapalhando aqui Meus negócios Logo nos meus Ih, olha só, meus amigos Olha só Parece que temos aqui Um suculento Uma lula suculente Pronta para ser comida Vamos tentar tirar daqui Será que eu consigo? Acho que não, né? Eu acho que não E aí, homem Peixe espada Serelepando por aqui, mano Olha o Baiacu Peguei Agora eu peguei, mano Agora eu peguei você Sem dó Vai Vai Ah, mas entrou na água Eita Eu acho que é um craque Isso daqui, hein? Tá grande demais, hein Meus amigos Olha esse tubarão Tem um tubarão aqui Estamos quase evoluindo, né? Estamos quase evoluindo Mas tem o tubarão aqui Homem tubarão Serelepando como sempre E eu não esqueci de trazer Os outros games Ponteou, galera Eu vou trazer Pra vocês Que eu sei que vocês estão com saudade Mas Aguarde que vai ter Pode ficar tranquilo Não acabou Nenhuma série aqui, não Aqui a gente vai trazendo O que vocês querem, entendeu? Olha a trollagem Ih, eu quase trollei ali O peixe espada, né? Sensacional O que eu vou fazer então, meus amigos? Eu vou ficando com esse episódio por aqui E quando eu me transformar no elefante Eu trago o próximo episódio pra vocês Então aguarde, beleza? Oh What the fuck O Gary mordeu a minha cauda Sai daqui, ó Oxi Ah, eu comi Beleza Consegui pegar de volta aqui E peguei muito XP E esse peixe espada aqui Tá querendo pegar No caso Aquele Garyzinho Ah, miserável Mas é isso então, meus amigos Eu vou evoluir então Trago o episódio pra vocês Pô, louco Sai daqui, ó Sai daqui, elefante Ó, louco, Berg O cara tá achando que é assim fácil Assim, daí me conquista Então é isso, meus amigões Até a próxima Um abraço E falou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau